Fala, pessoal! Muito boa noite! Que semana, hein, galera? Quanto conhecimento e reflexões para ajudar você a investir melhor e se proteger em 2024. A gente já teve uma entrevista com a guru da inovação, Cathie Wood, da Art Invest, outra com Howard Marks, dono de uma das maiores gestoras do mundo. Já falamos sobre a carteira ideal, os rumos da economia no Brasil de 2024, dividendos, as potencialidades da renda fixa e muito mais. Também tivemos as melhores ações da Bolsa, investir no exterior, tivemos uma edição super especial do Stock Pickers e ainda uma batalha entre renda fixa e renda variável. E todos esses episódios aqui do nosso evento estão no nosso canal. Lembrando que o Onde Investir 2024 tem o patrocínio de XP Investimentos, Investe Smart e Nomos. Você pode conhecer mais sobre essas empresas nos links aqui na descrição desse vídeo, beleza? E hoje nós temos três painéis dos nossos patrocinadores e quem abre os trabalhos da noite são os profissionais da XP, com as principais oportunidades para 2024. Sejam muito bem-vindos, muito boa noite. Vamos falar sobre as oportunidades na plataforma XP? Me chamo Clara Sodré e eu não vou ter essa missão aqui sozinha. Ao meu lado eu tenho Caio Pérez, Vitor Valim e Lucas Castro para falar sobre os diversos produtos, sobre a plataforma como um todo, o que aconteceu em 2023 versus 2024. Estamos chegando ao fim da programação do Onde Investir em 2024 e nesse momento queremos falar sobre oportunidades. Mas antes de falar sobre oportunidades, quero entender o que aconteceu na plataforma XP como um todo, Caio Pérez, em 2023 e o que a gente está esperando para 2024. Perfeito, boa noite pessoal. Acho que a gente teve um ano de 2023 de muitas confusões acontecendo, né? A gente teve guerra, eleição, né? A gente veio aí dos últimos painéis que rolaram ao longo da semana no Onde Investir em 2024, que acho que a gente começou com um cenário muito conturbado, né? Um cenário de muita incerteza, pressão de inflação, alta da taxa de juros em todos os países e outubro, novembro, ele melhorou muito o cenário, né? Acho que deu uma clareada, acho que existe um certo consenso do nosso time de research, da maioria das casas, das análises, dos painéis que a gente viu aqui, que a taxa de juros tende a cair, né? E que agora, talvez, né? O investidor tende a buscar um pouquinho mais essa diversificação que ele não buscou em 2023, né? Em 2023 acho que foi o ano do pós-fixado, foi o ano da segurança, da emissão bancária ali, né? Então você deixa o seu dinheiro guardadinho, já está rendendo e agora esse cenário volta, né? Para o que era antes, que era um cenário de juros menores, né? E provavelmente os clientes buscando um pouco mais aversão a risco. Então a gente reparou muito assim, o cliente ele veio buscando risco da metade do ano para cá, à medida que esse cenário foi clareando e a gente acredita muito nesse cenário para 2024, o investidor buscando trazer um pouco mais de complexidade para a carteira, um pouco mais de diversificação, de completude ali, principalmente nos ativos de tomada de risco. Essa é uma tendência natural, né? Quando a taxa de juros cai. O bacana é que observamos esse movimento, inclusive, do universo na indústria de fundos de investimentos, mas com uma particularidade muito grande. Os fundos mais conservadores acabaram sofrendo bastante, pelo menos no primeiro trimestre de 2023, por conta dos eventos de crédito relacionados americanos lá, acho que trouxe bastante aversão a risco. Então aquele investidor que estava acostumado com o fundo rendendo acima do CDI, que teve um fluxo muito relevante quando os juros começaram a cair, ele teve esse choque que fez com que eles começassem a resgatar e trouxe uma volatilidade para o mercado de crédito. Por outro lado, essa volatilidade foi sendo reduzida do mês a mês e abrindo muitas oportunidades para os fundos de investimentos como um todo. Mas todo esse cenário difícil para as diversas classes de ativos, de aumento de descorrelação, fez com que a indústria de fundos de investimentos tivesse mais um ano difícil com saques, com fluxo negativo de captação. Mas o destaque para a indústria de fundos em 2013 ficou para os fundos ilíquidos, ou seja, aqueles que não são abertos para captação e resgate. Então tem oportunidades, os investidores estão encontrando essas oportunidades, a gente vai falar um pouquinho mais. Mas antes de continuar falando sobre fundos por aqui, que o fundo estava falando bastante coisa. Se os próprios gestores de fundos multimercados tiveram dificuldade de performar, então não estamos sozinhos nessa, todo mundo que está aqui tentando montar uma carteira, tentando montar um portfólio. No cenário de 2023, era mais difícil pelo grau de incertezas que se tinha e de volatilidade, até crédito privado. Teve os eventos lá no início do ano que você mencionou. Então acho que agora a gente tem um outro cenário, acho que esse é o tom. A palavra rede, proteção, foi uma das mais citadas entre os gestores multimercados como detratores de carteira. Eles comentam que as posições que antes eram seguras, por exemplo, juros está subindo, a bolsa vai cair. Não foi isso que aconteceu em 2023. Então isso trouxe bastante volatilidade para esses fundos e a partir de outubro começou a recuperar. Mas falando em rede, proteção, temos aqui o Vitor Falim para falar um pouquinho como é que foi para os produtos estruturados em 2023. Eu acho que em 2023, de fato, a gente teve uma postura muito mais passiva do lado do investidor. Eu acho que todo mundo concorda aqui que o custo de oportunidade era muito grande. Por que o investidor toparia tomar risco se num produto de baixo risco, muitas vezes com o FGC, ele tinha ali dois dígitos de remuneração. Então eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é que, poxa, será que 1% ao mês ele acabou? Porque em 2023 esse foi o tom. Em 2023 dificilmente você não tinha esse 1% ao mês. Então acho que a nossa plataforma de produtos estruturados a gente teve que se adequar. Como uma plataforma híbrida, a gente de fato, o Lucas sabe mais do que ninguém aqui, 2023 foi o ano da renda fixa. Então o que a gente conseguiu oferecer para os nossos clientes de melhor no ano de 2023 foram basicamente crédito offshore. A gente pegava bonds de empresas que lançavam suas dívidas lá fora e a gente trazia esse fluxo para reais e entregava para o cliente através de uma renda fixa sintética. Então no final do dia a gente teve muita oportunidade em 2023 ali nesse sentido. Acho que o Lucas pode falar um pouquinho de fato se essa lei do 1% acabou e se ainda tem espaço. Será que ainda dá tempo? Olha, o assunto é polêmico. Quando a gente olha para o mercado, investimentos em renda fixa em 2023 com juros altos, era muito fácil, como você mencionou, o cliente ter 1% ao mês em ativos de liquidez diária em renda fixa, produtos mais simples como CDB, LCI, LCA. Isso acomodava muito o investidor em produtos simples que ele já conhecia na carteira. ele tinha o tão sonhado 1% ao mês de rentabilidade. 1% ao mês com liquidez, com FGC na emissão bancária de um ano de baixo risco. Agora o cenário mudou um pouco. Esse ativo hoje de 100% do CDI já não dá mais 1% ao mês. Já não dá mais 1% ao mês, principalmente quando a gente coloca tributação, que é um ponto importante também quando a gente analisa esse tipo de investimento. Agora sim, 1% ao mês morreu? Não necessariamente. Não ainda, né? Não ainda. Apesar da expectativa de juros para final de 2024, abaixo de 10%, com quase um consenso dos analistas, a gente ainda encontra na plataforma de renda fixa da XP, por exemplo, investimentos com taxas pré-fixadas acima de 13% ao ano. Então, mais do que 1% ao mês. Só que não são produtos de liquidez diária. São produtos de 5, 6, 7 anos de prazo de vencimento. E para o cliente que gosta de uma pimenta, uma rentabilidade, busca uma rentabilidade um pouco superior, ele ainda pode migrar para a classe de produtos como crédito privado. Ele tem acesso a debêntures incentivadas, CRIs, CRAS, que são isentos de imposto de renda também para pessoa física. O que eleva a taxa efetiva que o cliente ganha quando ele pega um pré-fixado isento. Então, ele deveria fazer uma conta comparando com o que tem tributação, para fazer uma conta justa ali, né? Exatamente. São ativos com risco atrelado à empresa, emissora. Então, você sai dos bancários que têm a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito, e se expõe a riscos corporativos. É um título de dívida privada. Agora, qual é a vantagem? A vantagem é uma rentabilidade maior. Então, acho que o investidor busca isso na carteira. Acho que é importante trazer a diversificação. Se você conseguir fazer um portfólio bem diversificado, em diferentes ativos, em riscos de empresas, curto, médio e longo prazo, acho que aí está o segredo para conseguir ainda buscar 1% ao mês, mas você não vai conseguir manter os investimentos que você tinha antes, né? Perfeito. Essa é a ideia. Acho que tem que alongar um pouco o prazo de investimentos, né? Isso ajuda na rentabilidade, crédito privado, sem dúvida. E aí, nesse mesmo conceito, o bond repair, que nada mais é do que uma renda fixa lá fora, que a gente traz para o Brasil, bota numa nota estruturada, faz essa diferença dos câmbios e entrega também uma taxa super atrativa para um posicionamento de longo prazo, né? É, os bonds repair, eles são os ativos de renda fixa internacional, né? Trazidos aqui para o Brasil para o investidor ter um acesso facilitado a um produto, sem ter que abrir uma conta internacional, sem ter que fazer uma remessa de dólar, por exemplo. É, lembrando que nessa estrutura o investidor não corre o risco cambial. Então, basicamente, aqui a gente tira da mesa o risco cambial, a gente entrega uma rentabilidade muito superior às taxas de juros negociadas no mercado local, mas ele, obviamente, tem que fazer algumas concessões. Que concessões são essas? Prazo, né? Quando a gente olha essa indústria de bond repair, são indústrias de produtos mais longos. Então, o cliente vai ter que fazer essa opção por mudar um pouquinho esse apetite de risco dele por operações um pouco mais longas para poder capturar essas taxas também mais agressivas, obviamente, lidando com o risco de crédito de determinadas empresas, sejam elas locais, sejam elas internacionais, mas acho que a grande resposta aqui é ainda dá tempo, né? Acho que a gente ainda tem oportunidades no mundo de pré-fixados, principalmente tanto na plataforma de renda fixa, quanto na plataforma de bond repair da XP. Perfeito. Pra quem não sabe ainda sobre bond repair, vou pedir pro pessoal mandando aqui no chat também pra dar uma lida ali, né? Sobre como investir, o que é, quais são os produtos. E falando também não só do 1% ao mês, da renda fixa, a gente sabe que esse cenário ele tende a ter ativos que vão se apreciar um pouco mais, ativos que talvez se destaquem mais, que tragam mais fluxo. E aí eu queria puxar aqui também essa discussão, né? Acho que talvez seja um bom ano pra renda variável, pra fundos de ações, como os nossos analistas e o nosso time de research têm recomendado. Esse é um pouco de aumento de exposição na carteira, né, Clara? Acho que o bacana, Pérez, é que conversando com alguns gestores sobre esse movimento de volta aos ativos de risco, tem sido muito pontuado o desafio que os fundos de ações e multimercados passaram nos últimos tempos em relação a fluxo. Um fluxo saída muito relevante com o movimento de aumento de juros que nós acompanhamos. Só que, mesmo com o fluxo negativo, entra um pouco nesse movimento errático que em alguns estudos nós publicamos no portal de conteúdos, que mostra justamente o quê? O investidor, ele acaba olhando pro retorno de 12 meses passado pra entrar nos fundos de ações, nos fundos multimercados, o que é um movimento negativo. A gente acompanhou isso em 2019, quando teve todo o movimento de alta da Bolsa e logo na sequência veio o Covid, os investidores saindo naquele período, logo depois de entrar nos fundos de ações. Acompanhou isso em 2021, quando estava o movimento da Bolsa brasileira atingindo máximas e o fluxo também muito negativo, estamos acompanhando agora. O fluxo ainda não virou positivo e os fundos de ações encerraram o ano de 2023 com uma performance muito positiva, mas não sem volatilidade. Eu acho que o mais importante é isso. Quando a gente fala das oportunidades e tudo que a gente está acompanhando no mercado, os fundos de investimentos e na XP temos uma plataforma de fundos de investimentos muito completa com diversas subclasses de fundos, estratégias que promovem essa diversificação. Eles oferecem ao investidor uma questão que é muito relevante, a gestão ativa, ou seja, ter um gestor e um time de analistas olhando para o que está acontecendo no mercado, selecionando a carteira desse fundo de investimento e entregando essa alocação para o investidor para esse retorno. Isso tudo com um único aporte, trazendo tranquilidade para o investidor, tanto em relação também a vantagens tributárias. E o Lucas trouxe um ponto muito relevante sobre os fundos incentivados. Em 2023, esses fundos foram destaque dentro da renda fixa, justamente por conta tanto do fechamento de spreads, quanto as oportunidades que a gente está acompanhando, inclusive em relação à tributação de outros investimentos. Então, diferente do que a gente acompanhou, a volatilidade nos fundos de crédito geral no primeiro trimestre, mas logo na sequência veio uma recuperação muito forte. Então, muitas oportunidades, o investidor tem diversos produtos para investir, mas dentro dos fundos de investimentos, essa questão da gestão ativa acaba contribuindo bastante. Faz diferença, né? E acho que não só a gestão ativa também, mas a diversificação do portfólio como um todo, né? Muitos, para quem quer resumir a vida, dá para comprar um fundo balanceado que tenha tudo, né? Mas a gente tem uma plataforma que tem 700 fundos diferentes, 80 emissores de renda fixa, tem renda variável, tem produto estruturado, alternativos, fundo imobiliário. Então, acho que o investidor buscar essa diversificação, eu acho que ela é muito importante, não só a diversificação de ativos, mas também a diversificação de moedas, né, Lucão? Sim, perfeito. A gente fala muito entre as classes de ativos que a gente está mais acostumado aqui no Brasil, mas é super importante passar para o investidor a diversificação internacional, diversificação de moeda, acesso a uma economia mais forte, opções de ativos diferentes. E a XP Investimentos, ela lançou um investimento global, né? Dentro do aplicativo, você abre a conta globalmente hoje em menos de dois minutos, já faz uma remessa de dólar para a sua conta global, né? E já tem acesso a inúmeros produtos de investimento. Isso tudo no mesmo aplicativo que a gente já usa para investir, né? No mesmo aplicativo, tá? Você vai ter acesso a mais de 100 fundos diferentes, né? Os mutual funds, né? Em dólar, né? Você vai ter acesso aos bonds, que são os títulos de dívida, né? Parecido com o crédito privado no Brasil, né? Você tem acesso às treasuries, que são os títulos públicos americanos, né? Além dos rates, ETFs, né? Ações americanas listadas na Nasdaq e na Nise. Então, é uma infinidade, né? De produtos para você conseguir também diversificar seu patrimônio em dólar, né? Então, eu acho que aí é o segredo. Muitos investidores ainda não conhecem esse mundo, mas contem com a gente. A gente manda mais informações aqui no chat também para vocês terem na palma da mão aí mais informações e detalhes sobre os produtos. Eu queria complementar, assim, né? Acho que os investidores, eles se habituaram a ficar comparando produto contra produto, né? Assim, quanto está a taxa do produto X, quanto está a taxa do... Comparar investimento, às vezes, da forma errada, né? Olhando a rentabilidade passada de um fundo, né? E eu acho que o que a gente vem tentando fazer aqui na XP é desassociar um pouco isso para uma estratégia de diversificação e composição de portfólio de longo prazo, né? A gente tem basicamente duas alternativas aqui, né? Uma, você pode terceirizar isso através de uma carteira automatizada ou administrada, né? Você pode fazer isso através de fundos ou você pode fazer isso escolhendo um pouco dos ativos também, fazer um pouquinho dos dois. Para quem gosta de ações, né? E quer entrar nesse mercado, a gente lançou um produto que acho que não tem igual no mercado. Você consegue, através da nossa plataforma, seguir as opiniões de um analista, de uma carteira recomendada, de uma casa de análise que você goste. Então, a gente tem lá uma série de casas de análise que publicam os relatórios. Se você gostou e quer seguir, mas não tem tempo, você pode automatizar isso, né? Então, ao invés de você esperar que o analista atualize o relatório, para você ler, lembrar, entrar no homebroker e comprar o ativo, e talvez você já tenha perdido o preço, você pode deixar isso já automatizado. Então, toda vez que o analista trocar o ativo, ele já vai trocar por você dentro dessa estratégia chamada carteira automatizada. A gente vai mandar aqui um link também. Então, acho que assim, grande recado aqui, né? É um ano positivo, né? É um ano de ativos de risco, né? Com maior chance de sucesso, dado essa queda de juros provável. Então, acho que diversificação nesse cenário melhora bastante aqui a performance das carteiras, né, Clara? Perfeito. A gente tem uma pesquisa que a gente soltou no final do ano de 2023 com gestores de recursos. 32 gestoras participaram dessa pesquisa, que está publicada em nosso portal de conteúdos da XP. E nós perguntamos onde eles estão enxergando as maiores oportunidades. Perguntamos perspectiva de cenário, de produtos, onde eles estão enxergando várias oportunidades. E falando de perspectiva de cenário, eles pontuaram um cenário muito positivo, mas chamou a atenção que eles pontuaram a Previdência como um dos veículos mais otimistas para 2024. Olha só. E está muito atralada as vantagens tributárias. Vantagens tributárias agora na Previdência ficaram evidentes, né? Em relação a fundos exclusivos ali. Acho que também é um caminho aí que vai ser muito demandado em 2024, né? A gente já está vendo o aumento do fluxo também. E acho que é importante o papel do assessor nessa história toda, né? A gente tem uma plataforma super robusta, tem vários produtos. Para quem gosta de se autosservir, tem muito conteúdo, tem as análises, research e tal. Mas tem também a figura do assessor, que eu acho que é a nossa grande fortaleza aqui na XP, né? O assessor, a gente tem mais de 15 mil assessores, São 400 empresas associadas a gente, que tem o seu DNA próprio, o seu estilo de serviço de assessoria próprio. Tudo isso para trazer uma customização de portfólio para o cliente, que eu acho que é essencial nesse momento, né? E essa customização vai envolver um pouquinho de tudo. Aspectos tributários, quanto tempo você pode ou não pode, o seu perfil como investidor, que é super importante. E acho que muitas vezes, assim, né? Você olhar o produto e falar, olha, é bom ou não é bom, talvez seja o viés errado, né? Assim, o produto ele é adequado ou inadequado para o teu momento, para o teu portfólio. E aí, ainda que você olhe e fale, pô, beleza, esse produto é adequado, é adequado, mas é quantos por cento, né? Da minha carteira eu vou colocar, né? Então, tem uma ciência muito grande por trás. A gente tem um time de treinamento enorme aqui para capacitar todos esses assessores, para tentar montar portfólios realmente robustos, diversificados, mas, acima de tudo, apropriados para o momento de vida do cliente, né? Acho que isso talvez seja o nosso grande ponto-chave aqui para a rentabilidade final do cliente, não é adivinhar qual é o ativo do momento, né? E sim a forma como essa composição está montada dentro do portfólio. Não, e eu acho assim, é legal comentar, tá? Que, bom, o dia a dia é corrido, né? O cenário é super volátil, né? A gente não entra todos os dias no aplicativo da XP para ver os novos produtos, o que aconteceu no mercado. Então, ter o assessor por trás para acompanhar a sua carteira, fazer uma gestão ativa, poder te direcionar para os melhores produtos de acordo com o momento, eu acho que é super diferencial aí da nossa plataforma, né? Eu acho que produto, em algum momento, vai virar commodity e o diferencial, de fato, está no serviço que o assessor entrega ali, porque, obviamente, ele tem uma visão 360 das suas necessidades, enfim, dos seus objetivos de vida. Então, acho que é super importante todo mundo que acompanha todos os painéis, pô, busquem os seus assessores, entendam quais são os seus perfis e tentem capturar um pouquinho de cada oportunidade que a gente falou aqui. É um planejamento financeiro completo, né? No final do dia, acho que é essa grande virtude. Não, e acho que um recado principal aqui para os investidores que estão nos acompanhando é que em todo esse cenário, em 2023 mostrou isso, o mais importante é estar investido, com a carteira diversificada, fazendo essa seleção de investimentos de acordo com o perfil, porque volatilidade, ela faz parte do mercado, quando a gente acompanha o mercado, ele funciona em ciclos, e quando a gente fala de um investidor que está procurando retorno de longo prazo, entender essas diferenças de produtos, entender o que tem de opção, é muito complexo, né? Pérez, se puder falar um pouquinho, além do time de assessoria, como é que a XP pode ajudar esse investidor que está querendo agraria retornos positivos para a carteira? Perfeito. A gente estuda bastante, né, sobre quais são os fatores determinantes da carteira do investidor. Acho que, sem dúvida, o número um é diversificação, né? É um pouco do que você falou de estar posicionado. A renda variável, acho que é um belo exemplo disso, né? Ela passou ali o ano inteiro sendo indesejada pelos investidores, digamos assim, né? Foi ficando cada vez mais barato, né? Assim, o nosso research aqui acompanhando esse movimento, né? E fazendo esse call. E aí, pô, em poucos meses, né? A coisa... Andou. Anda, e aí você assusta e fala, putz, mas eu não tenho renda variável na carteira. Então, tem um estudo que mostra que, assim, essas altas, elas não são devagarzinhas e lineares, como a gente imagina. Então, tem três ou quatro dias no ano que são responsáveis por grande parte da performance. Então, você tem que estar posicionado, que é um pouco do que você falou, né? Claro, assim, acho que tem que... Tem que ter uma estratégia, primeiro, né? Assim, pô, quantos por cento do meu portfólio é adequado estar em renda variável? Então, vai lá, posiciona, segura, né? Diversifica a carteira. Se você dá o win num produto, você não vai ter estômago, né? Porque tem mais ativos que são mais arriscados, né? Então, o que a gente observa que talvez seja o fator mais determinante para a performance e o sucesso de longo prazo de uma carteira é a diversificação, justamente porque a gente acredita, de fato, nessa diversificação. Acho que a gente foi muito conhecido ao longo do tempo, né? Por ser essa casa que promoveu isso, né? O mercado brasileiro, até então, ele era fechado, né? Cada banco oferecia só a própria plataforma, só os próprios produtos. A gente veio lá e falou, olha, talvez aqui não seja o melhor caminho para o investidor, bora colocar tudo na prateleira e não só os nossos produtos. E acho que se provou uma estratégia super comprovada e copiada, né? Então, plataforma aberta, acho que é uma realidade. E aí não adianta ela ser aberta e você escolher sempre poucas coisas ou concentrar nelas, né? Essa é a vantagem de um shopping financeiro, né? Perfeito. Acho que esse é o grande diferencial. Perfeito. Maravilha, pessoal. Acho que estamos chegando no fim do nosso painel. Eu acho que tenho só um recado que seria bacana trazer, que você comentou ali um pouco dos ativos imobiliários, é que quando a gente olha para essa perspectiva de queda de juros mais adiante, tudo que a gente tem de perspectiva para a economia, tem alguns ativos que tendem a se beneficiar mais. E muitas dessas pesquisas que a gente publica lá no portal mostram isso. E aí está na lista fundos imobiliários, fundos multimercados, fundos de ações. Tem vários ativos também dentro da renda fixa. Estruturas, produtos mais estruturados que englobam todas essas classes que eu falei. Então, acho que o recado que a gente tem que passar aí, que a gente está passando aqui é procure ajuda para investir, mas esteja investido. No fim do dia é o mais importante de tudo. Esteja investido, esteja preparado. O cenário está adequado para fazer um portfólio diversificado, um portfólio com todas as posições aqui que a gente está comentando. Vamos mandar mais informação para vocês no chat aí sobre tudo que a gente comentou, sobre o fundo imobiliário, sobre os COIs, sobre as carteiras sugeridas do nosso time de research. E acho que o principal de tudo é fale com o seu assessor. Existe uma questão essencial aqui que são questões relacionadas ao teu portfólio, a você mesmo, perfil de risco, prazo. E o assessor é a pessoa que consegue interpretar isso e conhece toda a prateleira de produtos aqui para te ajudar nessas escolhas. É isso. Nosso painel fica por aqui. Desejamos a todos excelentes investimentos em um excelente 2024. Legenda Adriana Zanotto